Me chamou a atenção a cidade de Gramado que lembra muito a Europa, né? Que isso, hein? Pode botar bastante aqui, não tá fácil. Você não é bom de garfo, então, esse bobelinho? Vamos lá, garoto. Agora eu tô só pelo almoço, né? Vamos comer aqui e depois eu não tô. Só um aperitivo, não sei. Só pra começar não, tá bom, tá bom. Se você sentir falta de alguma coisa... Tá. Pode deixar, pode deixar. Cara, a melhor coisa que eu fiz foi o Gramado. Só pra dar uma enganada. Gramado que tá feliz. Ó, você come tudo, porque a gente precisa de você forte. Tá, pode deixar. Sabe? Bem arrudo mesmo. Pra fazer a parede, né? Exatamente. Pode deixar. E depois a gente vai pro moço. Tá, fechou, fechou. Um brinho. Um brinhozinho, né? Pra soltar. Só tu não esperava, né? É você. Vamos. Lateral. Acelera, acelera. Ataca a bola. Boa! Foi! Boleiro! Vamos, boleiro! Vamos, boleiro! Faz o gol! Vamos! Porra, boleiro! É, cara! Tá bem alimentado? Almoçou bem? Cara, eu almocei muito bem. Só tô sentindo falta de um docinho pra dar uma equilibrada, né? Como é que é, né? Você tá comigo, irmão. Comigo você não passa fome. Tô vendo que você tá descontrido. Arrumei um lugar bem reservado pra você comer a tua sobremesa, boleiro. Ô, beijo! Não, mas só um docinho, coisinha pouca. Pouca, pouca coisa. Só pra dar aquele equilibrado. Claro, vamos lá. Ó, não fica tímido. Se você quiser mais, é só você falar. Esse aqui é o que a gente trouxe o aperitivo pra você, ó. Ah, show! Se você achar que não dá. E também tem aqui, ó. Só pra você soltar. Você sabe que chocolate é bom pra chute de voleio, né? Chute de voleio? É bom, muito bom. Põe aqui. Hum! Tem aqui também, ó. Você pode comer à vontade, tá? Só que esse aqui de uva pasta é bom pra melhorar o pasta, né? É, uva pasta, né? Que fala. Passar bem. Sabe o que o professor Júlio falou que acha que você tá um pouco acima do peso? Pô, ele tenta dar uma esperança. Eu falo pra ele, cara. Ele é bom treinador. É bom profissional. Mas não é nutricionista. Eu pedi pra ele ter ido pra Europa, né? Tá. Você não fala de boca cheia que você não tem educação, mas... Ah, tá. Falando assim, eu sei que você rende melhor se você tá bem alimentado, se você tá feliz. Hum! Se você tá feliz, o time tá feliz e o futebol tá feliz. Exato. Com um docinho no sangue fica mais fácil de jogar, né? Hum! A gente fica mais doce, vai cartando, distribuindo. Esse aqui é teu, ó. Esse aqui é meu. Acho que eu vou dividir só eu e tu, né? É, melhor. Dividir com o pessoal lá, acho que ele é capaz de acabar. Ó, vamos fazer o seguinte. Tá. Pra gente não dizer que a gente não pensa no grupo. Vamos levar esse aqui pro time? Tá, vamos. Tá. Esse aqui então, pra levar pra galera. Se você ficar com fominha a noite, quando você estiver no seu hotel descansando do treino, peguei aqui, ó, dois kits pra você levar. Você cobra pra mim, por favor, minha querida? Tá. É, faz esses dois kits aqui pra gente. Não, 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 não. Tem que pagar, né, Alê? Eu vou pagar com o cartão do Gramadense. Você é louco. Tá, mas pera aí, vai na conta do clube. Ih, você é o boleiro, né, cara? Você é o cara, você é a Europa, pô. Ó, come tudinho, tá? Tá. Moça, tá na conta do Gramadense, pode trazer mais. Vamos levar mais, né? Tá na, tá na... Aí, ó. Aí sim. Tá, come tudo. Tudo? Tudo pra mim? Tá. Show. Vai ficar forte. Obrigado, hein? Fazer gol pra você. Ah, boleirão, vou te falar uma coisa, hein? Ficar andando de transporte do Gramadense aqui, não é pra nós, não. Você merece um carro. Eu sou jogador internacional. Ah, mas os caras colocaram motorista pra mim, né? E motorista? Nós precisamos de um carrão, de um carro, aqueles carros europeus. Tá, tá. Vamos dar uma olhada aí, vamos ver se você gosta. Tá, tu acha mesmo? Você merece, cara. Você é uma estrela, você tem que deitar aí nas ruas de Gramado, tá louco? Tá. Não, pode deixar. Então vamos. Vamos lá. Parece que é comunzinho, né? É. Eu tenho voador lá, né? Você acha que vai ser muito diferente do pessoal lá na hora que você chegar? Não, acho que não. Ah. Na Europa você tinha qual? Na Europa? Ah, na Europa eu tive vários, né? Uma Land Rover, tinha as novas, uma Porsche. Ah, você teve? Tive, tive, tive. Não gosto muito da Porsche não, acho muito baixinho. É, mas daí quando eu sentei, quando eu fui arrancar, não foi, né? Ah. É, daí eu... Azar é da Porsche, né, querido? É. Cara, mas sabe um carro que eu não tive? Hã? E eu tenho vontade de ter? Qual? Uma Ferrari. Você tá brincando? Sempre gostei de uma Ferrari. Pô, se você pensou em ter uma Ferrari, sonhou com uma Ferrari, é uma Ferrari que você vai ter, moleque. Caralho. Que Ferrari de sorte, hein? É isso. Gostou? Não, você merece, você trabalhou pra isso, cara. Ah, obrigado. Um gramadense que tá feliz em ter você aqui. Fala, chefe. Felipe, tudo bem? Tudo bom? Tudo certinho? Bem, bem. Bem. Vou levar um carrinho hoje, tá? Você desconta aqui no cartão do... Gramadense. Qual carro que é? É um vermelhinho. É Ferrari. Sério? Cartão do Gramadense? É, tem desconto, cartão fera aí. Beleza. Tranquilo, passamos aqui. Vocês vão fazer quando o carro já vão levar agora? Não, já estamos levando já. O boleiro não consegue sair de lá, coitado. Entrou, encaixou e não consegue sair. Deixa eu pedir um favor. Sou muito fã do boleiro. Será que não conseguiu junto pra ir lá? Cara, o boleiro tá com muita dificuldade de falar português. Você fala outras línguas? Dá pra se virar. Vai junto? Eu vou. Aí traduz pra mim. Então fechou? Qual é o teu nome? André. André na frente e mulher pra gente. Vamos embora. É o melhor jogador da história do Rio Grande do Sul. Do mundo. Do mundo. Do mundo também? Caraca. Eu tô até ansioso pra hora que você estrear, rapaz. Tá, mas falando de estreia, não tinha que treinar hoje? Hã? Treinar? Tá maluco, cara? Você treinar? Você é o boleiro, cara. Você é um jogador internacional. E outra? Não, eu sei disso, né? Só que eu quero mostrar um pouco de humildade também. Não queria conturbar o clube, né? Apesar de toda a minha história, né? Você tem que mostrar. É gol, é carisma, é talento. Você tá comigo. Eu sou da comissão técnica. Eu falo com o Júlio, pô. Ah, hoje treino de hidratação, então. É, hoje é pra hidratar. Sabe por que eu fico com medo, boleiro? É o seguinte. Você já é muito melhor que a maioria do mundo, assim. Ah, Cristiano Ronaldo, às vezes, tá? Messi. Imagina você treinando toda hora, todo dia. Ah, Daniela vai dar graça, né? É uma promoção, né? Tá certo. Tu tem visão, hein? Tu tem visão. Obrigado. Mais um aí pro pai. Pai, onde está? Ó, a sede de gol que eu tenho em campo é que eu estou hoje. Mais um. Eita, choppinho bom, hein? Ó. Papai Noel chegou. Mais um. Esse cara é bom. Saideira. 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 Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell. O pai, o pai é tendo gol. O pai é artilheiro. Meu tio. Jingle Bell, Jingle Bell. Não tem como esse cara, pai. Ele chegou agora e quer ficar batendo ordem. Esse cara tá quebrando, mano. Vai, ele chegou fedendo no treino, passando um monte de coisa que não tem nada a ver com o que a gente quer, né? Segunda, mano. Segunda, mano. Depois de domingo ele chegou fedendo álcool. Tava cheirando álcool, certo? Tava cheirando álcool, certo? Aonde que nós vamos parar desse jeito, pai? Não tem como. 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 Música Pau meu, o cara chegou agora, tu viu o cheirão de cachaça, cigarro, mano, não tem como agora, como é que os caras atrás, não vou ver a cabeça, mano, não tem como agora, vou conversar com o Julio, vou conversar com o Julio, tchau, que também. Música Bom dia Julião, fala meu professor, você é mestre, gênio? Não, não, hoje é certeza, hoje é certeza absoluta, hoje não tem chance nenhuma, nenhuma chance, realmente hoje certeza que ele não vai, hoje ele não vai. Boleirão, tá tudo bem aí? Tá, depois eu te ligo professor, que eu vou resolver aqui, que o menino tá com um probleminha aqui, mas vamos marcar esse treinamento pra amanhã, tá, amanhã talvez, e segura um pouquinho que eu tenho que tratar do meu craque. Um beijo querido, te amo. Tá tudo bem aí, boleiro? Não vai forçar muito, hein? Pelo amor de Deus, nós precisamos de você pro jogo. Tá precisando de alguma coisa? Tchau, 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 tchau. Música Cara, eu achei que não seria tão bom essa contratação com o gramadense, não é a porra, tá sendo maravilhoso. Eu só tenho medo, porque você é praticamente um triatleta, porque é piscina, hidro e daqui a pouco tem a sauna, não vai ficar pesado? Ah, não, 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 não. Você aguenta? Tá precisando, senhor cara, porra. Eu tenho que me dedicar pro clube também, né? Não posso só pensar em mim. Eu tô vendo isso, cara, você, eu sabia que você era profissional, mas não sabia que você era tanto. É, não, eu tenho que me esforçar pro clube, cara, e todo esse trabalho que eu tô fazendo, hidro, piscina, sauna, né, tudo isso ajuda com a musculatura. Principalmente em vez do treino, né? Sim. Tem gente que faz isso depois do treino. Lá no treino eu posso me machucar, né? Claro, esse sol que tá aqui. Não, imagina que os caras me largar uma bola na frente e eu tenho que correr? Não, isso eu nunca. Pra pegar a bola? Não, eu invado e te dou uma voadora. Não, não. Agora, depois dessa carga pesada, literalmente, a gente vai fazer um almoço reforçado pra você. E depois descanso, né, porque ninguém é de ferro. Aí sim, cara. Cara, eu sabia que a melhor proposta que eu podia ter aceitado na vida, cara. Garçom, champan. Ah, quem é? Boleiro, metelão. Tá na frente do gol. Tica, 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 tica. Mete bola pra dentro. Tica, 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 tica. Ale, 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 ale. Oh, 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 oh. Boleiro. Oh, 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 oh. Tem que passar essa pra organizada do Gama Neisha. Ah, essa aí vai ser show, cara. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Grau, leiro. É que devia ser boleiro. Eu acho que eles vão mudar o nome. Claro, vamos. Falar, Anisha, você quer ganhar em euro, dólar ou ouro? Quase, se puder em euro. Eu, tá bom? Eu, tá bom. É o meu de novo. Vou chegar um caminhão aí pra você, garoto. Ah, boa, cara. Eu fico emocionado também, Ale. Hoje amanhã foi pesado, hein? Fico feliz com o que eu tô passando. Sério? Tratamento. Porra, Ale. Treino pegando aqui você no WhatsApp, Instagram. Porra, preciso de você dentro do campo. Vamos? É que eu tô fazendo negócio aqui com as queridas. Não, não. Preciso de você aqui. Eu te trouxe pra isso. Postagem agora não me adianta. Vamos? Mas e as queridas? Pra depois. Hoje não. Aqui é trabalho. Vamos? Pode levantar também. Porra, tá de sacanagem? O cara chegou hoje, meu, já tá aqui. Que que esse careca aí chegou hoje, pai? Chegou hoje. Não sei onde é que tu vai arranjar esse cara, meu. O cara chegou, já fez meter resina, ela perdendo tudo. O cara não quer treinar, só quer resina. Morto desse jeito, como é que vai conseguir? Não, vamos ter que derrubar ele, pai. Vai chegar só pra quebrar. Vai chegar só pra quebrar. Tô falando agora. Vai quebrar o grupo. Tô falando. Vamos focar, bora treinar aí. Bora, esquece. Bora, esquece, esquece. Bora, bora, bora. Reunião é reunião pra caramba, ô Silvinho Blau Blau. Puta vida, vou te contar uma coisa, cara. Ale. É todo dia reunião, tu aguenta mais serial. Dá uma segurada, dá uma segurada. Escutar um pouquinho aqui. Cara, primeiro de tudo, tu tá de sacanagem o boleiro, né? Tu me trouxe o boleiro? Tu e o boleiro é só noite. O boleiro, primeiro dia, chegou e se machucou. Não consigo entrar em câmbio de tão gordo que tá, cara. Tu tá de brincadeira. Não, Ale, não. Às vezes, o cara volta da Europa, demora um pouquinho pra... Mas ele voltou de jegue? Coitado do jegue, que falam. Mas ele tá melhorando a cada dia, você não achou? Não. Melhorou o quê? Sinceramente, não. Quando que ele vai fazer o primeiro gol, Ale? O pessoal reclamou, vocês quase quebraram o palco lá. Do lado do boleiro tá mais cedido que o resto do palco. Isso é gordofobia ou inveja? É trabalho, né, Ale? Trabalho, né? Você tem a pinta que a Angélica tem na perna, você tem na cara. Tem, tem, tem sim. Então vamos combinar o seguinte, Ale? É... É a última conversa. A gente tem mais você reunião pra caramba, cara. Tem um montão de coisa pra fazer. Eu sou profissional. Eu tenho hoje que tenho que fazer um churrasco. Tem as queridas. Leandro, tu levou os atletas pra balada, Ale. Tu combinou primeiro, tu combinou com os atletas pra ir pra noite. Pô, acabou tudo que tem em gramado já. O campeonato ainda tá, não começou. Por isso que a gente tá colocando... Imagina quando começar. Mas é importante pros meninos soltarem a musculatura, sabe? Se um menino... Ah, da cara? Hã? Da cara? Da cara não pra me estragar o velório. Fala. No refeitório, você pode, Silvinho Blau Blau, colocar um epoclér, uma coisa ou um engófio? Ah, você sempre assim, né, Ariel? Você nunca leva a sério a reunião. Por isso que nós estamos aqui, ó, de novo. Começando por sua causa, é sempre ele. Olha, vamos entrar aqui. Vamos colocar. Cara, é a última reunião que nós estamos contindo. Eu só te peço um adivio. Última reunião. Não dá mais, cara. Não dá mais. Quebrando. Cara, tu... Pô, vocês foram lá andar de carro, destruíram o carro, meu. Pô, tudo errado. É que o amortecedor não aguenta o boleiro, coitado. Pô, vocês sentaram no banco e tá torto. Eu vou falar com ele. Eu acho que ele tá tomando biotônico funtura. Cada vez que tá com mais fome aquele rapaz. Você estoura no restaurante de massa lá, coitado. Os caras, nem massa mais tem. Não, não dá, não dá, não dá, não dá. Cara, tu veio aqui pra fazer um trabalho. O boleiro não tem como. Aí tu quebra a noite. Aí a última chance. Pô, tu já foi queimado, nós vamos te dar uma oportunidade. Aí tu veio fazer isso aí? Não, não, não. Nós vamos melhorar. Nós vamos melhorar. Agora, com todo respeito, blá, blá. Deixa eu matar essa barata, primeira coisa. Que custa colocar um remédio pra dor de cabeça no vestiário? Só um. Vamos dar um vale cerveja pra música? Só pra soltar. Tô falando sério agora. Eu vou, pessoal. Então eu vou nessa aí que eu tenho que dar um... Pois eu tenho massagem também. E a gente se vê depois no... Não vai fazer mais reunião. Pelo amor de Deus que ninguém aguenta. Você é hilário. Um abraço pro professor. Ó o professor. Ó o professor. Ó o professor. Grava-dei-se. Ura! Ó o professor. Obrigado.